Estudantes universitários realizaram durante a manhã desta quarta-feira um ato na Nova Marabá que teve como pauta a melhoria no transporte público municipal. A avenida VP8 e a sede da Prefeitura de Marabá foram ocupadas pelos manifestantes. Os universitários reclamam da precariedade dos coletivos disponibilizados para a rota universitária e, além disso, criticam os constantes atrasos dos ônibus, que, segundo eles, prejudicam o rendimento acadêmico, posto que reduz o tempo que os estudantes passam em sala de aula. Estudantes da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará bloquearam a avenida VP8. Eles pedem qualidade no transporte público para a comunidade acadêmica. Conforme Maísa Carvalho, representante do Diretório Central dos Estudantes, a manifestação busca sensibilizar o poder público para a melhoria da rota universitária. E a gente unificou não só os estudantes da Unifespa, mas tem estudantes do IFPA, das escolas, de universidades particulares, porque é uma situação que afeta todo mundo. É um problema de mobilidade da cidade. Carlos Eduardo Páscoa Alves, um dos líderes da manifestação, sobe o tom contra a situação do transporte coletivo em Marabá e afirma que a luta dos estudantes é uma bandeira que deveria ser defendida por todos os habitantes da cidade. Nós estamos aqui juntos, constituindo uma indignação a qual nós temos direito, sim. O protesto iniciou às 8 horas da manhã em frente à unidade 1 da Unifespa, na Folha 31. Depois, os manifestantes seguiram encaminhada pela VP8 até o Paço Municipal, onde se reuniram com representantes da Prefeitura. Em contato com a reportagem, a Prefeitura de Marabá afirma que conhece as demandas dos estudantes e busca soluções para a atual situação do transporte acadêmico, com base no diálogo. A Prefeitura de Marabá afirma que conhece as demandas dos estudantes de Marabá afirma que conhece as demandas dos estudantes de Marabá afirma que conhece as demandas dos estudantes. A Prefeitura de Marabá afirma que conhece as demandas dos estudantes de Marabá afirma que conhece as demandas dos estudantes de Marabá afirma que conhece as demandas dos estudantes.